O Ministério da Saúde lançou a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti que causa a dengue, a zika e a chikungunha. A preocupação é com a chegada do período de chuvas. Não deixar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e em outros recipientes que acumulam água. Lições aprendidas ao longo dos anos, mas que devem ser reforçadas nesse período chuvoso. A mensagem do Ministério da Saúde é clara. O Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunha, deve ser eliminado. E para relembrar e manter as ações de combate ao foco do mosquito, o governo lançou cinco vídeos que fazem parte da campanha anual. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Do início do ano até o mês de novembro, foram registrados quase 500 mil casos de dengue, uma queda de 46% em relação a 2020. Em 2021, 212 brasileiros foram vítimas fatais da doença, redução de 62% em relação ao ano passado. Mesmo com os números da dengue em baixa, houve aumento de mortes por chikungunha. O número de casos aumentou em Pernambuco, São Paulo, Minas e Paraíba. Temos retomado as reuniões mensais com os estados, trazido parceiros de outras áreas, áreas ambientais, áreas de saneamento, áreas que possam melhorar as moradias das pessoas, para que a gente consiga evitar que o mosquito prolifere. No momento em que as atenções se voltam para a Covid, o Ministério da Saúde alerta que a dengue também mata e, por isso, a vigilância deve ser constante. Redobremos os nossos cuidados para que possamos combater o mosquito todo dia e coloquemos este combate na nossa rotina.